Vaidade das vaidades, diz Coelete, o Eclesiaste, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com quem se afadiga debaixo do sol. Uma geração vai, uma geração vem, e a terra sempre permanece. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se a voltar ao seu lugar, e é lá que ele se levanta. O vento sopra em direção ao sul, gira para o norte, e girando e girando, vai o vento em suas voltas. Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar nunca se enche. Embora chegando ao fim do seu percurso, os rios continuam a correr. Todas as palavras estão gastas e ninguém pode mais falar. E apagou aqui, só um momento. Opa! E a luz apaga também, né? E ninguém pode mais falar. O olho não se sacia de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. E foi, será, e o que se fez, tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. E assim, eu vou fazer aqui uma mensagem rápida aqui para os senhores, que não era para virar um vídeo, mas eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, porque me deu vontade de falar sobre isso. Muito bem. Rapaziada. Eu vejo que comecei a me apegar um pouco. Não me apegar, mas comecei a relevar um pouco, né? Algumas coisas sobre a forma pela qual eu apresento aqui esse canal, né? Pensei assim, porra, eu apresento aqui com a minha cama de fundo, né? Às vezes com a barba assim, tá para fazer e tudo mais, com o fundo do meu quarto eu não tenho um cenário, eu não tenho uma pá de coisa. E... Vou ser bem sincero, muita gente quer dar pitaco em como eu comando isso daqui. Em como eu organizo esse canal. Porra, você podia fazer mais dinheiro com esse canal. Porra, você precisava rentabilizar isso de alguma forma, ou viver de YouTube, não sei o que. E, cara, eu sei muito bem onde eu quero chegar, tá ligado? Eu sei muito bem qual que é o meu propósito com a vida intelectual, qual que é o meu propósito não só com a vida de estudos, mas com, tipo, esse projeto que eu estou fazendo aqui, que é um projeto que parece que ele não tem muita forma, né? É um projeto que ele começou sem forma, é um projeto que ele começou simplesmente para ajudar um amigo, para ajudar um conjunto de amigos, e que foi se desenvolvendo em um negócio completamente orgânico, como uma vocação intelectual mesmo, né? E, como para um bom entendedor, meia palavra já basta, eu não quero me... Eu não quero me comprometer, desnecessariamente, não estrategicamente, aos que já frequentam aqui esse canal, sabem muito bem de quem eu vou estar falando agora, né? Quando eu penso no que que é a minha trajetória e o meu objetivo da vida intelectual, eu não penso em fulaninho, ciclaninho da Silva Beltrano, que faz dinheiro com o YouTube, que faz um canal específico, que tem um formato específico. Aí você fala, ah, porra, o Fernando Ujo faz um canal de economia, ele tem um canal de economia legal, em que ele faz um determinado formato de vídeo bem estruturado, e ele segue uma fórmula redondinha, certo? E eu, por outro lado, eu faço o vídeo como eu simplesmente quero, como me dá na telha, né? Em termos de estilo, eu sou muito original, eu não tenho, tipo, essa... essa neura de ficar fazendo vídeo num formato X ou Y, mas eu faço simplesmente um formato que me agrada, e que, querendo ou não, acaba agradando o público recorrente aqui desse canal. Eu, quando eu coloco uma jogada de China de fundo, eu não tô fazendo isso pra copiar um canal de opinião, mas eu tô fazendo isso porque, simplesmente, é a estética de vídeo que eu gosto de ver, e que os meus inscritos também gostam. Então, assim, tá ótimo pra mim. Eu não preciso agradar todo mundo, eu quero mais é que a maioria dos incomodados que se fodam. Sempre foi assim e vai continuar sendo, né? Mais no que tange, tipo, a vida intelectual, a vocação intelectual, o que eu quero construir, né, com muita humildade, não querendo me comparar a ninguém, mas se eu tenho um modelo, ou algo próximo a isso, né? Naturalmente, a gente vai precisar de modelos, a gente vai precisar de arquétipos, algo pra gente mirar, pra gente construir, né, a nossa carreira intelectual, melhor dizendo, o nosso desenvolvimento intelectual, nosso desenvolvimento como ser humano, pelo menos no primeiro momento, acho interessante a gente criar esses modelos e pegar o que eles têm de positivo, né? Então, quem que eu realmente me espelho pra, nesse sentido, tipo, de vida de estudos, de não ser reducionista, de buscar estudar um monte de coisa? Eu me inspiro no véio. E eu não vou falar quem é o véio. Eu não vou falar quem é o véio. Porque pra mim, entendedor, boa palavra já basta. Quem tá aqui já há um certo tempo e quem acompanha aqui as lives, sabe muito bem quem é o véio. Eu não vou falar o nome dele. Eu não vou falar o nome dele porque eu não quero a gente encher no meu saco, tá? E pode ser uma fraqueza intelectual aumentando a minha, mas quando vier o tempo, o tempo abre pra fazer isso, eu vou defender o véio publicamente. Eu não quero nem saber, certo? Porque assim, né, o véio aqui, ele é persona não grata na academia, mas ele é persona não grata simplesmente porque ele expôs a nudez do rei, né? E já tentaram dar título de honoris causa pro véio, já. Enfim, né? Mas o véio, ele é muito citado na academia gringa, respeitado. E ele tem um trabalho filosófico bastante original, né? Ele não é perfeito. Ele tem uma série de defeitos, principalmente de coisas que ele falou publicamente. Ele já falou, ele já cometeu, eu já cometeu groselha, mas também foi muito difamado. E por aí vai. Mas por que eu me inspiro no véio, cara? Eu me inspiro no véio porque o véio, ele fala com uma franqueza e com uma simplicidade, ao mesmo tempo dotado de uma grande erudição e uma grande bagagem literária, uma grande bagagem bibliográfica, que é justamente o que eu percebi que é o caminho que eu acabei trilhando. Querendo ou não, eu não sou nada comparado ao véio, porque o véio, ele chegou, tudo isso aqui era mato. Certo? Tudo isso aqui era mato e ninguém tinha coragem de bater em ninguém. Né? Intelectualmente falando. Mesmo em gente burra. Então o véio chegou aqui e ele desbravou, né? Todo um horizonte novo. Então se você fala mal do véio hoje, você fala mal do véio lendo autores que o véio trouxe pro Brasil. Lendo, você vai falar de economia austríaca, de liberalismo, você vai falar de crítica cultural, você vai falar de Northrop Frye, você vai falar de Eric Wigley, você vai falar de todos esses caras, né? Mircelle, Ad, por aí vai. Isso, and so on, and so on, and so on. Você vai falar desses caras sem falar do véio? É muito difícil. Porque todo esse repertório, aquilo não existia no Brasil, entendeu? Até mesmo os autores conservadores, de tudo quanto é relevante hoje, né? Pra gente ter uma base cultural, educação clássica. Foi o véio que trouxe, entendeu? Tá bom, já entreguei quem é o véio. Vocês sabem quem é o véio. E eu me espelho no véio, não no sentido de simplesmente concordar com tudo que ele fala, porque eu discordo de uma parte de coisas que ele fala, mas no que tem de filosofia e no que tem de experiência do véio. Em relação à vida intelectual, eu tenho muito a aprender com ele. E eu acho que eu aprendo bastante. Até coisa da vida mesmo, entendeu? E eu vejo que assim, eu tenho meu próprio trejeito. Eu não preciso ficar copiando ninguém. Eu não preciso ficar copiando o véio, ou o raio que parta. Eu não preciso ficar copiando no humor. Às vezes eu faço uma piadinha ou outra, imitando uma pessoa ou outra. Mas isso não define o meu estilo. Meu estilo é próprio. E eu vou continuar assim. Eu vou manter essa originalidade. Mas é um modelo do que eu busco na vida intelectual. Porque eu não busco dinheiro mesmo. Realmente, não só a minha família, mas o Brasil é muito dinheirista. Se eu não estiver ganhando rios de dinheiro com a intelectualidade, com a vida de estudos e buscando aquilo como um fim em si mesmo, as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem. Foda-se. Ninguém precisa me entender, tá ligado? E se encher muito de saco, eu vou começar a mandar tomar no cu. Lógico, a minha família não vai fazer isso, mas vou começar a mandar tomar no cu. Outra coisa que eu aprendi com o véio. Não tem que ter muita paciência, não. Eu vou fazer o meu, eu vou cuidar do meu, eu vou, à medida do possível, me desenvolver, cuidar melhor da minha saúde. Mas eu não preciso ficar fazendo cerimônia com ninguém, não. Talvez eu precise melhorar um pouco a minha forma de falar. Tentar ficar mais tempo em silêncio, sem ter medo disso, sem ter medo de construir meu raciocínio. Eu acho que ainda falo muito é, falo muito hum. Talvez isso não seja muito interessante para as mensagens que eu quero passar. mas, se tem alguma coisa que eu realmente me espelho, no atual momento, é o véio. Eu estou nervoso, está vendo que eu estou, a minha linguagem corporal, estou coçando a cara, estou não sei o que, mas é tudo vaidade. Tudo esse negócio, essa preocupação excessiva com a forma, não estou dizendo que a forma seja irrelevante, não estou dizendo que eu não vou ser mais levado a sério se eu usar um terninho aqui, falar tudo garboso, um fundo cheio de livros no fundo mas parte da minha filosofia simplesmente é irreverente mesmo eu não quero fazer média com ninguém e se a força das coisas que eu falo, não tem força por si só, porque eu estou usando uma camisa de uma banda de metal, ou porque eu estou usando um pijaminha com uma espadinha ou o raio que o parta se eu estou descabelado, se eu estou com a porra da minha cama atrás, se eu não estou com o fundinho aviadado eu quero que se foda, porque se você não está aqui pelo conteúdo é lógico, eu vou tentar melhorar o máximo de qualidade de áudio, qualidade de imagem e por aí vai mas se você ficar aqui mais preocupado com a forma do que com o conteúdo propriamente dito a porta da rua é ser ventinha da casa tá bom? então é isso acho que essa é a mensagem que eu tive para dar hoje, eu acho interessante até mesmo que falhou aqui os meus LEDs RGB, na verdade eles tem hora para desligar e depois eu tenho que ligar de novo manualmente porque eu setei isso daqui para poder dormir, mas não existe um vídeo mais irreverente caseiro e pessoal do que isso daqui cara por exemplo eu vou dar um exemplo eu não ia desenvolver mais isso daqui porque eu não tenho tanto muito a desenvolver mas é só por efeitos de comparação mesmo eu sou muito parecido com a minha mãe em termos de personalidade mas em outras coisas nós somos diametralmente opostos por exemplo e o maior exemplo disso é que a principal área de atuação dela é o marketing e o meu é a economia especialmente e eu sou especialmente em microeconomia e a nossa diferença é basicamente a diferença do marketing para a microeconomia o marketing é a técnica dos mercados e a microeconomia é a teoria geral dos mercados entendeu? é a market theory tanto que tem até o livro lá do Israel Kisner o dinheiro dos mercados e o sistema de preço que está aqui e não está fácil de pegar por isso que eu não vou pegar ele agora então a minha vocação na vida contemplativa é a vocação da minha mãe é a vida prática certo? isso não significa que essas duas coisas estejam dissociadas e que eu não tenho insights na vida prática baseados na vida contemplativa significa simplesmente que é o meu eixo vocacional predominante a vida contemplativa e que não obstante eu vou ter que trabalhar porque isso daí não dá dinheiro em per se então eu tenho eu trabalho com uma coisa que é completamente desconexa da minha vida intelectual e é natural que seja assim eu não tenho problema em relação a isso e esse vídeo é uma tentativa de me livrar de qualquer outro tipo de vaidade porque eu falei mas eu jamais vou gravar um vídeo de pijama nem que eu coloque um moletom por cima alguma coisa eu não vou gravar vídeo de pijama e eu me preocupava demais com essas coisas eu engordei fiquei com a cara mais redonda se vocês pegarem os vídeos mais antigos que eu tava reagindo uma galera não sei o que eu tava até acostumado do meu ponto de vista tão mais bonito e eu ficava me preocupando com essas pequenas coisinhas que cara no fim das contas foda-se não é o que realmente importa no que tá aqui não é a matéria não é a aparência mas é justamente a parte sublime né tipo realmente as ideias o desenvolvimento essa relação né entre os múltiplos estudos a cultura e tudo mais é corrigir erros assumir esses erros é um exercício constante de humildade de se humilhar de certa forma eu tô me fazendo pequeno aqui eu realmente tô e muita gente fala que eu sou arrogante eu quero mais é que se foda eu quero mais é que se foda olha o que eu tô fazendo aqui e não é a primeira vez não é a primeira vez e não é a primeira vez que eu me abro às vezes eu já me abri sobre alguns assuntos né pessoais momentos de fraqueza eu já falei de coisa de erros que eu cometi eu já me autocorrigi uma série de coisas eu mudei de visão sobre uma série de coisas eu passei a ter uma visão mais abrangente e tal e é isso né esse vídeo aqui não é um vídeo técnico não é um vídeo sobre assuntos que eu quero falar quer dizer assuntos que eu quero falar no sentido né de economia filosofia política filosofia etc mas é um vídeo sobre não só o meu estilo intelectual mas o que eu espero da vida intelectual é uma coisa desprendida às vezes vem gente me perguntar tipo ah dá dinheiro a hora de economia a cara depende de como você quer atuar qual que é a sua perspectiva para ser um economista você pode ser tanto um cara que trabalha num banco você pode trabalhar com ciência de dados você pode trabalhar com uma série de coisas você pode simplesmente ir para a vida contemplativa e eu me desapeguei de muita coisa que eu era apegado falava não o acadêmico de ciências econômicas porque eu estava na faculdade e ainda não tinha me formado mas eu tinha essa ilusão de que não academia é uma grande coisa tudo mais academia para mim é um meio para um fim sinceramente e vai ser um meio para um fim para ter uma formação formalista tipo a minha verdadeira o meu verdadeiro desenvolvimento econômico econômico não intelectual foi fora da academia e vai continuar sendo entendeu então é só um meio para um fim e provavelmente se eu me manter a carreira acadêmica vai ser só de ciências econômicas e tudo mais e realmente mesmo eu vou focar na aquisição de cultura por conta próprio desenvolvimento da inteligência minha e compartilhamento de conhecimentos é para isso que eu estou aqui entendeu eu não estou aqui para ficar todo lugar bozo decorando termos igual estudante de marketing afins eu estou aqui para tentar desenvolver a minha inteligência e um pouco da de vocês então eu tenho que ser eu tenho que ser mais humilde eu não posso ficar aqui preocupado demais com a forma minha mãe por exemplo também nesse sentido ela oposta a mim ela se preocupa muito com a forma com o mínimo ruído cara quantas vezes meu cachorro latiu e eu não resetei o vídeo eu não cortei o vídeo eu não eu não comecei o vídeo de novo porque meu cachorro latiu porque apareceu o barulho de moto vai ter reclamação minha de barulho de moto e eu vou continuar desenvolvendo o que eu estava desenvolvendo e foda-se entendeu então nesse sentido eu também sou mais desprendido né tipo dessas coisas eu faço live do jeito que eu estou aqui mesmo e foda-se entendeu não que a forma não seja importante mas para mim ela não é essencial entendeu e ela pode melhorar em alguns sentidos eu acho que qualidade de imagem e qualidade de áudio são sumamente essenciais principalmente para me fazer entendido e fazer ser entendido perdão com a minha palavra mas ficar me prendendo a detalhes que nem sempre são tão assim relevantes para a mensagem que eu estou passando eu não vou ficar me prendendo entendeu não significa que eu possa melhorar a apresentação a depender da necessidade retórica do momento tá mas isso não é essencial esse é o grande ponto o grande ponto desse vídeo que eu dei voltas e voltas e voltas é simplesmente para falar que isso não é essencial entendeu e que não é quem eu sou quem eu sou é isso daqui eu faço live jogando videogame jogando videogame falando com vocês zoando falando de coisa séria e depois zoando e zoando com coisa séria né mas sempre com uma mensagem por trás uma mensagem realmente de como eu enxergo o mundo de como eu estou nesse processo nessa caminhada constante de desenvolvimento da inteligência de desenvolvimento do conhecimento e conjuntamente com isso de autoconhecimento né e é uma jornada longa é uma jornada que o que vocês veem aqui é divertido o que vocês veem aqui é uma troca de ideias é a parte legal e tudo mais mas existe uma parte que não é glamourosa e que ao mesmo tempo eu gosto eu gosto de ter insights novos eu gosto de aprender coisas novas coisas que eu ignorava e tudo mais né por isso que eu gosto de ler bastante às vezes eu leio mais de um assunto e acabo me perdendo nos assuntos que eu estou lendo mas existe uma parte que é muito menos glamourosa do que vocês veem aqui entendeu por isso que quando por exemplo eu vou fazer uma leitura de filosofia e cosmovisão do Mário Ferreira de Santos tem muito menos view do que uma live do que alguma coisa que eu simplesmente estou jogando essas ideias relacionando essas ideias por aí vai porque é a parte mais difícil mais lenta mais vagarosa da construção de conhecimento e muita gente não quer ver tem gente que quer então assim é o é o que eu estou tentando construir entendeu tipo as pessoas parem um pouco e comecem a reduzir essa ansiedade e essa necessidade para responder todo mundo e começar a entender que a jornada intelectual não é uma jornada de refutar a esquerda não é uma jornada de tudo bem que foi até a minha o que despertou inicialmente o interesse o meu interesse pela vida intelectual foi isso mas não obstante a vida intelectual é uma vida de espanto em relação à realidade a vontade de compreender e no fim das contas o nosso intelecto ele é muito limitado e a gente vai ainda ter compreendido um grãozinho de areia mas que a gente compreenda esse um grãozinho de areia e ame a realidade e no sentido da cristandade de nós que somos cristãos aqui do canal os que não são tudo bem releva mas assim amar o criador e as pessoas entendeu de todo esse conhecimento que é um grãozinho de areia não é nada perto do esplendor que é Deus então o amor a Deus e ao próximo é a coisa mais importante que a gente tem que buscar nessa vida para nos chamarmos cristãos quem não é cristão gente que você não ouviu isso daí problema seu você que está perdendo tá bom ai cara mas em suma a mensagem é essa eu estou me desprendendo dessas pequenas vaidadezinhas dessas pequenas coisinhas que na verdade são mais empecilhos e pedras no meu sapato do que realmente alguma coisa que vai afetar a mensagem que eu estou tentando transmitir aqui e é isso na verdade os humilhados serão exaltados humilhemos-nos perante o Senhor é isso forte abraço fiquem todos com Deus e se possível reze um terço pela conversão da sua família se você for católico reze um terço pela salvação das almas do purgatório começa a praticar um pouco mais a caridade é difícil especialmente amar a gente que faz mal para a gente a gente querer defender essas pessoas perante Deus mas enfim vamos começar a exercitar um pouco mais o amor muito mensagem de coach muito mensagem de coach eu sei eu sei mas vamos exercitar um pouco mais o amor que eu acho que é uma coisa que esse mundo está muito carente ultimamente é isso e vaidade das vaidades já dizia Eclesiastes tudo é vaidade então vamos nos desapegar dessas pequenas vaidades dessas coisas bestas dessas coisas farisaicas acidentais que não estão na essência do amar na essência do amar a realidade do amar ao próximo e de amar o Criador forte abraço e fiquem todos com Deus se você se sente ofendido vá à merda e fiquem todos com Deus